Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead by the Dead aqui no canal. Pessoal, estamos aqui de volta, estamos aqui com o Ace e o vídeo de hoje vai ser o seguinte, eu montei uma build focada em escapar as partidas, em sobreviver as partidas e hoje eu vou trazer ela para vocês, mas antes eu queria comentar algumas coisas com vocês, a primeira delas é o seguinte, eu vi o feedback de vocês no vídeo passado, eu vi o que vocês disseram sobre as edições e é o seguinte, o vídeo passado teve muitos cortes durante a gameplay por causa do fato de ser três partidas, não tem como eu botar as três partidas inteiras sem corte, porque o vídeo ia ficar 40, 50 minutos, enfim, então no vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou testar outro formato, eu vou postar duas gameplays nesse vídeo, certo? Só que elas vão ser menos editadas, ok? Bom, vamos lá para a build, ela consiste em adrenalina, que quando o último gerador é feito, ela me cura um estado de saúde instantaneamente e eu ganho um sprint burst por 5 segundos, ou seja, eu corro a 150% da minha velocidade normal por 5 segundos e ganho uma cura instantânea. vontade de ferro, que ele reduz meus gemidos de dor em 100%, então eu vou levar caso seja uma spirit ou caso eu precise fazer uma play stealth, deixado para trás, que é a perk principal mais ou menos, que quando eu sou o último sobrevente, a aura da escotilha é revelada para mim num raio de 32 metros dela, certo? Então eu vou explicar para vocês mais ou menos ao decorrer da partida. Duro na queda, que enquanto eu estou machucado e estou correndo, eu posso apertar meu botão de habilidade ativa e eu dou um avanço para frente e durante esse avanço eu fico imune a dano, mas depois eu fico exausto por 40 segundos. Então vamos lá para a gameplay e eu vejo você lá, bora lá. Fazenda Coldwind Ok, bora lá então, estamos aqui na fazenda, esse mapa tem loops bem nojentos, loops bem interessantes e é uma spirit. Eu quero chamar a Chase porque, é, eu quero ser perseguido nesse jogo, eu quero ser perseguido e ainda mostrar para vocês e ainda escapar, para mostrar para vocês que essa build é worth, entendeu? Vamos começar fazendo esse gerador aqui então e, é, sem muito segredo. Ok, gerador terminado e ela conseguiu só um gancho nesse meio tempo, então é, não, nada muito avassalador e vamos para esse balzinho para ver o que vai vir, poço, velho, eu trouxe uma chave, tá, porque eu vou explicar para vocês agora o objetivo principal dessa build, é o seguinte, eu tenho que trazer uma chave ou não também, não é, não é essencial trazer a chave, mas eu prefiro para ter certeza que eu vou escapar, tá, independentemente do meu time, eu vou conseguir escapar, é isso que eu estou dizendo para vocês, nossa, ela deu um blink, um blink, ela deu um phase preciso aqui, vamos ver se ela vinha atrás de mim, interessante, mano, eu sempre me fodo contra a Spirit porque a passiva dela, velho, me fode muito, ela está dando phase, vou ter que dropar essa parada para confundir ela, como eu disse na introdução, eu estou levando a Iron Will caso seja mais Spirit e ela deu um blink na puta que pariu para atuar lá a moça, mano, e ela pode porque não tem DS, eu estou levando Iron Will para caso seja mais Spirit e nós encontramos mais Spirit, olha que coisa, bom, como eu estava dizendo, eu estou levando uma, esse cara morreu no gancho, oh, provavelmente só eu vou escapar, tá, nossa, urban evasion, bro, mas é isso que é foda, é muito difícil gravar vídeo sobre a event, porque você depende muito desse espanaca do seu time, velho, na moral, aí você vê o cara de urban evasion, é, é fogo, né, mas enfim, o objetivo principal dessa build é eu escapar, eu, só eu, entendeu, porque eu tenho algumas perks para me ajudar em chase, que é adrenalina, que vai, adrenalina não vai me ajudar em chase, ela vai me ajudar quando o killer fechar a escotilha, é isso que eu estou pensando, eu não estou considerando o time terminar os cinco geradores, entendeu, eu estou considerando, opa, ela está aqui na cheque, eu estou considerando o killer fechar a escotilha, certo, porque daí meio que, ah, eu caguei no pau, mas ela cagou ainda mais, interesting, eu não entendi o que ela fez, tá, caiu no fake, é, aqui eu tomo o hit, então, a não ser que, nem, ah, funcionou mais ou menos, não, não vou considerar que funcionou, né, porque eu tomei o hit, o hit, afinal, tomar o hit era para, era para evitar tomar o hit, uou, tá, agora eu corro para cá, eu preciso explicar a build, mano, mas ela fica vindo atrás de mim, mano, meu Deus, tá, eu vou tentar explicar o decorrer da chase, eu tenho dead hard, então eu posso ser bem greedy, pulo aqui, pulo aqui, pulo aqui, tá, ela se perdeu inteira, se perdeu inteira, se encontrou de novo, agora eu estou fudido, a não ser que eu, é, eu vou pular direto, ela veio no moonwalk, bem caseiro, tá, é, ok, estamos tomando um bom tempo dela, tomara que ela fique atrás de mim esse resto do jogo inteiro, eu me garanto, velho, mesmo sendo uma spirit, tem uma will, hum, eu não vou dropar ainda, eu, eu, eu vou ser muito ganancioso, e a janela não bloqueia, interessante, não bloqueou, ó, tá, ó, eu, 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 eu durei muito nessa chase, por isso é uma spirit, certo, ela tá me batendo, enfim, vou tentar explicar a build agora para vocês, agora que eu tô mofado no gancho, é sempre assim, eu só consigo explicar perfeito quando eu tô no gancho, hum, consiste no seguinte, adrenalina para quando o killer fechar a escotilha, tá, iron will, para caso seja mais spirit, ou para caso eu preciso fazer uma play stealth, levo também dead hard, ou sprint burst, ou o que é ad equilibrada, ou ágil, não importa, tá, o que importa, usa a perk de exasão que você mais curte, tá, não que eu curta mais dead hard, mas é que eu, é, nessa partida eu tô com vontade de usar, pra, porque eu, eu acho que eu, tipo, eu vou ficar mais em chase, tá ligado, sei que não faz muito sentido, mas, eu tô afim de usar, tá ligado, caiu no fake dessa vez, aí ó, adrenalina ativou, thanks god, ela jogou certinho, em contrapartida agora eu tô exausto, é, eu vou dropar a check para fazer ela perder tempo, porque eles terminaram todos os geradores, ela deu um commit muito tosco na minha chase, não faz sentido, ela poderia ter evitado perder o jogo, mas agora provavelmente 3 vão escapar, porque ela quis me pegar de qualquer jeito, velho, não cometa esses erros ridículos, na moral, ah, o portão já tá praticamente 9 em 9 aqui, é, isso aqui é um GG, eu não vou nem precisar gastar minha chave, enfim, o, o, meio que o objetivo principal da build é ter uma build sólida pra chase, tá, pra quando eu precisar, pra quando eu for perseguido, eu durar na chase, certo, e o Left Behind é o principal, pra, caso todos os meus teammates estejam mortos, eu tiver a minha chave, eu tiver a minha adrenalina, se eu tiver me chocado e o killer fechar a escotilha, eu meio que vou ter uma segunda chance, tá ligado, eu vou me curar, por causa da adrenalina, eu vou ter minha chave pra poder abrir a escotilha, enfim, é, se tem uma build que te dá mais chance de escapar no jogo, eu diria que é essa build, e, claro, levar a chave vai te ajudar muito, mas eu também não acho essencial, tanto que na próxima partida eu vou ver se eu jogo sem chave, talvez eu leve uma lanterna ou um magic kit, mas enfim, GG, essa partida foi uma partida ótima, o killer enfiou o jogo dele no rabo e me perseguindo, basicamente é isso, não tem muito o que falar, a Spirit poderia ter me ganhado o jogo facilmente, é, simplesmente por não dando commit na minha chave, mas GG, e é isso aí, vamos lá pra próxima partida. Ok, travessa Lampkin, Haddonfield, bora lá então, mano, é um fred, já percebi pelo, pelo cronômetro ali embaixo, contando um minuto, é um minuto, né, pra você entrar na modulações, acredito que sim, enfim, bora já procurar um geradorzinho pra fazer, achei, e vamos lá, uma intensa gameplay de segurar M1, na verdade R1, bora lá. Ok, gerador terminado, terminaram dois geradores, quer dizer, eu terminei o meu, terminaram o outro ali, e ele pegou só um gancho. A gente tá bem, a gente tá bem, já salvaram de cara, e essa partida eu tô com uma lanterna roxa, com dois addons interessantes, uma bateria, uma lâmpada. Tá, vamos fazer um double healing aqui, e esse fred, ele tá com dois addons de... Eu não lembro ao certo o que o segundo addon faz, mas eu sei que o primeiro ali, ele é de... dar slowdown no jogo, tá, ele... basicamente os sobreventos fazem as ações não sei quantos porcento mais lento. Eu jogo, eu não jogo tanto de fred, tá, eu gosto bastante, mas eu não jogo tanto. E agora o que eu vou tentar fazer é tentar pegar uma flashlight save, agora que eu tô com uma flashlight e não com uma chave, vamos tentar fazer uma save. A moça tá num canto bem aberto aqui, então eu acho que se ela cair... É, se ela cair eu acho que eu pego. Interesting. Pop. Nossa, o timing foi... perfeito. Ele tá girando pro lado, estranho. Tá, parece que ele vai vir em mim agora, vamos ver quanto tempo a gente dura. É um fred, que é literalmente, basicamente um clown, só que... mais forte, né? Aliás, eu não sei nem porquê as pessoas jogam de clown, se existe o fred, que tem literalmente o mesmo poder, só que é mais forte. Quando eu digo o mesmo poder, eu digo porque ele... ele dá slowdown literalmente igualzinho do clown. Nossa, my bad. My bad, my bad, essa play foi tosse. Ele dá o slowdown literalmente igualzinho do clown, só que ele consegue se teletransportar pelos mapas, então... Por que jogo de clown? Tô brincando, clown é um killer legal, e eu sei porquê que ele joga... porque as pessoas jogam de clown. Tá, vou ter que usar a dead hard e dropar. Nossa, ele tomou 2 gen nessa brincadeira. Meu Deus. Haddon Field punindo o killer. Uh, rage quit? Não. Ficou parado por uns alguns segundos. Talvez ele tenha um PC ruim, talvez tenha travado, não sei. Uh, ok. Hum, essa partida tá um pouco mais calma, e eu tô tentando gravar, eu já gravei umas 10 partidas, tá? Pra falar a verdade. E, assim como o killer, o objetivo não tá sendo sobreviver, tá ligado? Tipo, eu falo assim como o killer, porque no vídeo passado eu falei pra vocês que o objetivo, a dificuldade principal não é ganhar de killer. E a mesma coisa é de sobrevivente. A dificuldade não é de escapar. Eu tô escapando, porque essa build é boa pra escapar. O que tá acontecendo é que eu não tô pegando partidas legais, tá ligado? Então, é, vamos ver se essa vai ser legal. Por enquanto tem potencial pra ser legal. O foda é que esse mapa, ele é muito... muito desbalanceado pro killer, tá ligado? Então, dar um coro em killers inexperiente nesse mapa não é nada muito difícil, certo? E esse spread não tá parecendo ser muito experiente. Também é complicado, é complicado. Esse mapa é complicado. Eu passo o foco nesse mapa quando eu tô de killer. E, mano, uma coisa que me irrita muito gravando vídeo, mas muito, é o fato de eu não ter um estúdio pra gravar os vídeos, certo? Vou tentar salvar aqui. Será? É, não dá ângulo aqui. Olha a orelha dele. Uma coisa que me irrita muito gravando vídeo é o fato de... Ó, vou mostrar pra vocês como esse mapa é tosco. Olha o loop que eu vou fazer com ele aqui. O loop da cerca, esse aqui chama. Tipo, esse mapa não precisa de pallet. Olha esse loop. Olha esse loop. Eu posso loopar ele aqui mais umas duas, três voltas antes de tomar o hit. Eu sei que eu tô na frente do gancho. O loopando ele na frente do gancho da moça, mas eu só quero mostrar pra vocês. Agora eu vou fazer essa playzinha aqui. Fazer essa playzinha em volta da casinha que deu certo. Eu quero chamar a atenção dele pra mim. Eu não sou tóxico de ficar piscando a lanterna, mas eu vou piscar dessa vez. Porque eu quero a atenção dele pra me perseguir e sair de perto da moça. Tá? O que eu tô... O que eu tava dizendo de... O que me irrita gravar é que eu não tenho um estúdio pra gravar. Então, e eu moro... Literalmente. Mas posso dizer que numa avenida, assim. Então, tipo, passa muito carro. Muito caminhão. E muita moto. E pega o barulho no vídeo, tá ligado? Então, é. Isso me irrita. É a mesma moça da... Ela tá literalmente no mesmo lugar que eu peguei outro save. É. G, G. Feels bad. Feels bad, man. Nossa, desculpa, Fred. Nossa, esse cara vai muito quitar. Esse cara vai muito quitar. Esse cara vai muito quitar. Desculpa, mano. Foi mal, velho. Ahn... Ahn... Ok. Fred? Tá. Se mexeu. Esse cara... Esse cara tá trolando. Essa janela tá fechada, by the way. Uma das janelas mais fortes possíveis. Nossa. A adrenalina nem ativou na frente dele. Feels fucking bad, man. Tá, vamos ver se eu... É, não consegui dar 360. Vamos procurar um loopzinho aqui pra loopar ele. A maioria dos loops já estão tudo cagados. Na verdade, não. Tem esse loop bem fortinho aqui na minha frente, que não tá cagado. É, vamos por esse lado aqui, que eu acho melhor. Já vou dropar. Ele respeitou. Mas... É... Respeitar loop nesse mapa... É... Disgusting. Tá, temos outro loop da cerca aqui. Mas aqui eu acho que ele já tá com... Ele... Ele já tá com o caminho melhor. É... Disgiz. Aqui eu caio. Tá, nessa altura do campeonato, ele vai me dar face camp. E eu... Acho totalmente injusto. Eu tirei dois ganchos dele. Numa flashlight save. O que poderia matar uma moça... Eu não sei se ela foi pro gancho uma vez na partida. Mas se ela já tinha ido uma vez... É, ela poderia muito provavelmente ter morrido. E eu literalmente salvei ela e acabei com o jogo desse cara. Então... Eu entendo. Eu entendo. E esse mapa também... É muito ruim. Tá? É muito ruim pra killer. Enfim. Eu entendo que ele me dá face camp. Eu entendo. Mas... Os dois portão tão 9 e 9. E eu acho que dá pra mim escapar. Se alguém tiver BT. Nossa. Ela tem BT ainda. Putz. É, Fred. Foi mal, mano. Esse time é bem certinho. Eu tô pegando vários times bons. Eu tô jogando solo kill, tá? E eu tô pegando vários times decentes. Eu não sei onde tem portão. Eu só tô seguindo essa mag. E... É. Olha o caminho que ele tem que tentar passar pra pegar um hit em nós. Acha mesmo que ele vai conseguir. É, de diz. De diz, mano. Eu não culpo esse cara. Foi mal, mano. Enfim, pessoal. Essa foi as duas partidas. Essa é a build que eu acredito que seja melhor pra você sobreviver nas partidas. E eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o like. Me fala aí o que você achou das edições e do tamanho do vídeo e tal. E eu vou indo nessa. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.